Hi guys, welcome back to my channel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal se você não me conhece, eu sou a Nathani, desse Instagram que está aparecendo aqui embaixo se você ainda não me segue no Instagram, tá perdendo tempo, eu já falei corre lá, me segue pra você ficar por dentro de tudo deixa muito like nesse vídeo, compartilha aí pra geral e vamos que vamos bom gente, o vídeo de hoje eu estou aqui na Decathlon estou aqui na Decathlon, eu nunca sei se é Decathlon ou se é Decathlon então eu vou falar do jeito que eu, sei lá, do jeito que eu achar que é acho que é Decathlon, mas eu não tenho certeza né, mas eu vou falar assim é, tá bom e aí gente, estou aqui por quê? Como vocês viram no título do vídeo eu vou começar a fazer natação, isso mesmo gente, depois de grande né, marmanja, velha, criada decidiu fazer natação, ah Nathani, por que você decidiu fazer natação? vou falar pra vocês por quê bom gente, eu decidi fazer natação, porque tipo assim, eu sempre fiz academia e eu gosto muito de fazer academia, eu gosto muito de me exercitar, fazer exercício, pular corda como vocês têm acompanhado aí, e aí eu queria fazer uma coisa diferente e eu pensei em surfar, aprender a surfar e aí aqui onde eu moro, aqui em Aveiro, lá na praia tem uma escola de surf só que depois eu fiquei assim, cara, mas aqui é muito frio e tal, não sei o que não sei se eu vou ficar muito afim assim, não, no verão até que vai, mas depois né, porque o inverno vai, o verão aqui não dura assim igual no Rio de Janeiro, não meu povo e aí eu falei, não, eu vou fazer outra coisa, e conversando com a minha tia, conversa, vai, conversa, vem, natação falei, cara, é isso mesmo, então decidi fazer natação, tá, simples assim e tipo assim, eu sei nadar, eu não sei nadar, nadar se eu tiver ela me afogando, eu vou conseguir me salvar de algum jeito, não sei eu nunca passei pela experiência e nem quero passar mas eu sei que eu, né, sei dar umas nadadinhas ali, de leves e tal, mas nadar mesmo eu não sei então vai ser uma boa oportunidade para aprender, com 23 anos na cara, aprender a nadar de verdade e isso significa o que? Que nunca é tarde, meu povo, nunca é tarde para começar se você quer aprender a nadar com 40 anos, você aprende, entendeu? tudo depende de você, nunca é tarde para começar então eu estou aqui na Decathlon para poder comprar, né, a roupa e tal, não sei o que lá comprar as coisas e mostrar um pouquinho da loja aqui para vocês também porque essa loja é maravilhosa, tipo assim, fazendo uma super propaganda aqui agora, né mas essa loja é muito boa para comprar tudo, tudo, tudo que envolve esportes essa loja tem tudo, gente, se você gosta de correr, tem tudo de corrido você gosta de nadar, você gosta de futebol, você gosta de tênis, vôlei, basquete qualquer esporte que você pensa, tem aqui na Decathlon é, que pena, né, não avisei antes, porque senão eu poderia pedir para vocês, né que tipo de coisa que vocês querem ver, como eu não avisei antes então eu vou mostrar o que tiver aqui, tá, mostrar as coisas que tiveram o meu alcance para mostrar e aí vocês deixam nos comentários, nos comentários o que vocês acharam se vocês gostarem muito do vídeo, eu posso trazer a parte 2 com produtos específicos que vocês quiserem, tá, porque provavelmente eu não vou conseguir mostrar tudo então eu vou mostrar algumas coisas e aí vocês deixam aqui nos comentários ou me mandam lá no Instagram eu posso estar vindo aqui e filmando um pouquinho para vocês é isso aí, vamos parar de enrolação e bora para mais um vídeo, né Coincidentemente, aqui já começamos já com as coisas de surf, né e eu estava falando para vocês, então aqui já tem algumas pranchas, como vocês podem ver e aqui, ó, do outro lado já ficam já as bermudas, com os preços temos as bermudas, aqui é tudo assim, sempre tem os mais baratos até os mais caros essas bermudas aqui são de R$3,50, mas temos ali umas de 8 euros gente, olha essa prancha aqui, mano, que legal, olha que linda 180 euros cresceu lá embaixo, 180 euros nossa, muito top, né o que eu mais gosto dessa loja aqui é a organização porque, por exemplo, se aqui já começam as coisas do surf, tudo aqui nessa área aqui vai ser do surf é que tem, né, tem o óculos, as coisas que os surfistas, nossa, não quero sair essa palavra na minha boca coisas que os surfistas precisam nossa, é muito SSS, coisas que os surfistas precisam pronto, saiu e essa área toda aqui, ó, que tem a roupa, né, muito legal, muito legal mesmo gente, ainda bem que eu não optei por fazer surf, porque é tudo caro, olha aqui 100 euros o conjunto aqui, né, esse negócio aqui, a roupa pra poder entrar imagina, 100 euros a roupa, a prancha é 180, imagina, Deus livre pobre é uma coisa triste gente, é incrível, a pessoa acha que conhece muitos esportes, que sabe os esportes que existem até entrar aqui na Decathlon, porque quando você entra aqui, você percebe que você não conhece quase nada de esporte porque aqui tem muita coisa, gente e tipo assim, esportes que eu nunca nem vi na minha vida mas enfim, já estou aqui na aula da natação pra isso que eu vim aqui nesse mercado, entendeu já estou aqui, olha, na natação e agora eu vou começar a escolher mais coisas eu preciso de um óculos, de uma touca e de um maior, tá não sei o preço, eu até dei uma olhada na internet mas aqui que eu vou, prefiro vir na loja, né, pra ver ao vivo e a cor vou dar uma olhadinha aqui, uma sondada e vou filmando pra vocês a primeira meta é não gastar muito dinheiro então eu vou levar os produtos que tiverem mais em conta inclusive encontrei esse óculos aqui olha a cor disso, mas é o mais baratinho, gente, tá 1,70 eu tô até com medo dele ser infantil, né eu não sei se é infantil não, vou experimentar aqui, vamos ver gente do céu, eu tô achando que é infantil nossa, tá muito apertado só que aqui não tá mostrando que é infantil aqui tá mostrando assim, olha preço técnico, principiante, né que são pras pessoas que estão começando agora vou ver se tem regulagem nisso ah, gente, por isso que não tava entrando, né aqui, ó, tamanho criança aqui, tá na aula tamanho criança eu tenho que pegar aqui, ó rostos largos esse daqui, ó já é bem maior, vou experimentar esse esse daqui, gente, parece que tá tudo apertado não sei o que tá acontecendo não tá meio apertado ainda não sei também se depois que eu colocar a touca ele desaperta um pouco, né não sei é isso, gente, de óculos vou levar esse daqui mesmo o rapaz falou que ele é autoajustável por causa do elástico então, com o tempo ele vai abrindo, né espero que não demore muito que eu não quero, tem problema Oswaldo, se eu não quisesse, eu não ia levaria esse, né mas eu vou levar esse, tá bem baratinho, gente tá uns 70 então eu vou levar esse agora eu vou procurar aqui a touca, né a touquitia gente, as toucas ai meu Deus do céu vou ter que colocar esse trem na cabeça mas eu vou experimentar essa daqui, ó essa daqui tá 2 euros bem simples, bem basiquinha mesmo a marca da loja tem essa daqui que é de borracha eu não sei qual que vai ser melhor vou experimentar as duas ai, gente, eu não posso dar uma gambiarra aqui que já tô colocando meu celular tem um treco azul aqui no meio mas eu coloquei ele aqui tô colocando meu celular aqui em cima de um plástico espero que o celular não caia gente, acho que essa touca aqui tá perfeita mas só que ela ai, gente, só que ai meu Deus do céu olha olha isso, gente que horror misericórdia Senhor vou experimentar essa daqui de borracha ih, gente credo, vai cair meu cabelo todo não, não gostei dessa daqui não gente, eu tô aqui pensando eu tô com uma dúvida olha, isso daqui é de malha e daí que vai entrar água vai molhar meu cabelo todo como que eu vou tipo assim, o de borracha eu tentei experimentar outros tentei experimentar isso daqui mas eu não gostei realmente não gostei na hora de tirar, né prende muito no meu cabelo então isso daqui é de malha eu vou perguntar no moço se entra água eu acho que entra mas eu vou perguntar mesmo assim porque eu não tenho certeza e aqui não tem nada escrito então eu vou lá ver com ele, né e se ele falar que não eu vou levar essa daqui se ele falar que sim eu vou ter que procurar outra mas que não seja de borracha porque de borracha realmente não dá pra mim não dá gente, tô vendo essa daqui que é de borracha porque essa daqui de 2 euros que eu tinha mostrado pra vocês ela é de malha daí que ela é ela não é intermeável, né no caso entra água obviamente eu não quero que entre água no meu cabelo, né então eu peguei essa azulzinha aqui pra experimentar gente, imagina eu vou chegar lá com óculos verde com uma toca azul meu Deus do céu olha isso eles vão me expulsar de lá eles vão falar minha filha vou te pegar suas coisas e voltar daqui mesmo de onde você tá olha isso ai que saco não tô achando uma toquinha verde só tem essa azul e preta tem que levar a preta mesmo né não queria levar a preta não mas vai ser o jeito ai gente essa toca preta ela parece que tá menor do que a azul não sei se é impressão minha eu acho que até que é impressão porque olha elas são do mesmo tamanho até mas ela tá com a impressão de ser menor porque pra entrar na minha cabeça essa é uma dificuldade essa azul aqui foi uma dificuldade também mas entrou com um pouco de mais um pouco mais de facilidade que a preta ai que saco, né não gostei de usar essa toca de silicone não odiei mas né gente tem que usar meu cabelo aqui não pode ser de lá molhado imagina aquela água cheia de cloro tem como não sem condições bom vou ficar toda colorida mas vou né gente é o que me resta agora vamos ver o maiô só não posso agora pegar o maiô pegar o maiô amarelo amarelo fluorescente vamos ver aqui já estou barato me chama gente eu vejo o número baixo meus olhos já piscam olha, tem esse daqui de 7 euros esse daqui da Adidas eu olho com esse da Adidas tá 35 euros bom o maiô não vai ter como eu experimentar aqui vou ter que experimentar em casa lógico e daí eu vou levar e em casa eu filme pra vocês verem tá afi gente sou muito sortuda olha aqui achei o maiô aqui eu nem tinha reparado eu mostrei esse e não vi esse mas eu vi esse daqui agora de 3,60 e ele é azul só tem azul não tem outra cor ou seja vai combinar perfeitamente com a minha toquinha né aqui desse outro lado aqui são as coisas infantis ai gente olha que delícia cara olha que fofura ai que gracinha tudo infantil tá aí você tem um filho uma filha um sobrinho um priminho qualquer coisa boia tem tudo bom o meu por hoje é só isso minhas comprinhas já estão feitas meu óculos meu maior e a minha touca né agora eu vou dar mais uma voltinha aqui na loja vou ver mais algumas coisas mostrar mais algumas coisas para vocês eu não sei se tem que levar macacão mas de qualquer forma eu tenho lá graças a Deus que eu trouxe do Brasil inclusive eu nem uso e eu vou levar ele e ele é vermelho meu Deus do céu eu vou ficar andando lá vermelho, azul e verde florescente ai ai pra chamar atenção e é isso gente esse é um pouquinho da loja ela é imensa ela é muito muito grande mesmo mas queria estar mostrando aqui pra vocês pelo menos um pouquinho e deixa aqui nos comentários se você quer ver alguma coisa específica que não deu pra mostrar aqui porque é uma loja muito grande deixa aí que eu posso estar voltando fazendo a parte 2 e mostrando agora eu estou aqui na parte de futebol tem meião tem bola ali do outro lado enfim essa loja é muito boa pra quem gosta de esporte antes da pandemia essa parte aqui a gente podia usar podia jogar ali hoje em dia eu acho que não está podendo mais tem a mesa de sinuca você podia pegar bola você podia ficar jogando bola aqui nesse espaço se você sei lá quiser comprar um skate você podia pegar dar uma volta com a bicicleta também hoje em dia eu acho que não está podendo porque não tem ninguém ali normalmente essa parte aqui ficava lotada lotada sim né a garotada ficava aqui jogando brincando ó nos mercados aqui não tem esse negócio de dar sacola não você vai no mercado se você não tiver essa sacola você tem que comprar nas lojas não muda muita coisa aqui ó estou levando tudo na mão porque ali no carro tem sacola mesmo se não tivesse no carro eu ia levar na mão cheguei em casa leva do carro até em casa leva na mão também como não é muita coisa não era para levar é isso gente comprei aqui minhas coisinhas amanhã é o meu primeiro dia de aula eu vou tentar gravar para vocês eu não sei se eu vou conseguir porque eu não sei como que funciona lá eu nunca fui né eu conversei com o rapaz e tudo mas foi tudo pelo celular mesmo se eu conseguir gravar vai ter vídeo no canal sim se eu não conseguir uma pena né não tem como e aí eu vou mostrar o maior para vocês tá bom gente já cheguei aqui eu já mudei o maior ficou muito bom vocês podem ver como vocês podem contemplar e eu vou encerrando o vídeo por aqui né gente é esse o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado eu espero muito conseguir gravar amanhã na primeira aula para poder mostrar aqui para vocês também se você gostou deixa o like compartilha e é isso um beijo tchau e fui